Ah, momento de falar que tem famoso fazendo a fila andar. Ui! Acabou de separar, a gente foi lá pesquisar, foi entender realmente o que era, o que não era, e descobriu-se que Gabriel Medina foi flagrado beijando uma influenciadora. Exatamente, a Gabriela Versiani. É. Foi quem fez a catraca girar. Eu não conheço essa moça, não. Conhece sim, é ex do Kevinho. Lembra do Kevinho, eles namoraram um ano? Ah, é o que ele... Que eles terminaram meio com o barraco. Foi o que ele esquecia de montar o jantar? Também, também, essa também, que ele era muito romântico, né? Fazia a luz de velas, mas não levava comida. E ela resolveu agora namorar com alguém que pesca o próprio peixe, é isso? Talvez seja isso, que coma uma onda no mar. Que sensacional, nossos trocadilhos são maravilhosos. E aí, como é que você descobriu? Saiu aonde isso? Ele saiu no Goste do Dia, a foto. Aliás, já põe aí, já põe aí, já põe o beijo aí. Já põe o beijo aí. Arroba o beijo? Olha! Arroba o beijo. Hum! 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 Se não fosse aquela logo ali no meio, minha senhora. Isso rolou um beijo. Não, brincadeira. É um beijo com sorriso. É uma coisa... Não é um beijo técnico. Não é um beijo técnico. É um beijo de camarote de carnaval, é isso? Exatamente. É um amor de carnaval. A gente sabe que ele já tinha tido outros momentos, assim, com outras pessoas, né? Teve até a briga lá, que a Yasmin deixou de seguir uma outra modelo, que eu esqueci o nome agora. Aí o povo tá até brincando. Falei, a próxima vai receber um follow. Um follow. Ah, porque elas se seguem? Não sei. Ah, meu Deus. É piada só. É piada, né? Mas... É, porque agora virou uma pessoa não grata pra Yasmin, né? De fato, né? E será que é namoro sério ou é só namoro de carnaval? Eu acho que é só de carnaval. Eu acho que o Medina tá nessa fase agora de pular de uma em outra, assim, de curtir um pouco e tal. E num momento estranho, eu diria, ou bom, né, abençoado que seja, de refazer o contato com a família. É verdade. É, ele tá num momento agora, talvez, o pivô dessa guerra familiar toda realmente tenha sido a Yasmin. Porque, coincidentemente, agora que o casamento acabou, ele já deu declarações dizendo que ele espera um dia harmonia de volta, né? Que faz tempo que ele não tem contato com a família, mas que ele quer retomar isso e tal. Enfim. A mança lá que rolou um follow, não é aquela lá do que tava no BBB? É a Jade Picon? Jade Picon. Jade Picon, verdade. Recebeu um follow. Essa era uma. E aí já teve uns dois, três notícias, assim, de afera. Essa daí foi a que deu mais sério mesmo, que foi a que deu a treta com a Yasmin, né? E também tem a história do Neymar com a Yasmin, que também causou uma sensação ruim ali, mas que também não foi nada confirmado. E eles desmentiram, né? Até o Neymar desmentiu. Brincou, né? Falou, tá doido? Passa? Quem fala? Eu ou você e tal? E levaram assim. Eu acho que não rolou, não, pelo jeito. Também acho que não. Não teria feito, não teria marcado ele assim, não. E você sabe que a Yasmin Brunet também tava lá na Sapucaí, acompanhando o desfile ali também, no carnaval e tal, e deu declarações de que tava por lá em trajes bem justos, assim, e tal, que não permitia nem usar aquele acessório... Tapar. Não, tapa nada. Não podia usar calcinha. É, agora você imagina alguém que vai pro carnaval, pro desfile do carnaval, assim. É, foram? E ela foi assim? É, ela disse que foi assim. Eita! Eita! Nossa, mas... É, é, o treino tá bom, e o Medina fazendo a fila andar, enfim, eles tão, acho que eles... É, igual você falou, eu acho que esse aí é um romance que não tem volta, não. Ah, não tem, não? Eles viveram uma paixão muito avassaladora, né? É, uma coisa muito deles, assim, de terem um casamento que não tinha parente, que não tinha ninguém, porque era deles. Tretou todo mundo. Viagens, depois briga, e briga com a confederação, porque ele queria ter ido pras Olimpíadas e levado ela e não podia, e briga com a família, enfim, foi um romance muito forte, mas também muito cheio desses atritos, o que acabou não dando certo. É, mas eu acho que não tem retorno também, né? Eu aqui, imaginando o futuro, acho que esse casal aí desandou de vez, por isso daí... Diferente de Nayara e do rapaz lá, o nosso, né? Que parecem agora mais apaixonados do que antes, coisa louca, né? Coisa maluca, às vezes precisa separar pra descobrir, tá vendo? Pra descobrir isso, ô, mundo! Ô, mundo!